Mas é isso aí, meu povo, é isso, é uma luta grande. O que eu acho da minha vida é o seguinte, ir passear, viajar, ir pra todo canto é bom. Agora melhor ainda é voltar. Quando você volta aí a alegria é maior. Você sabe que tá voltando pra casa, pra perto dos seus, é muito bom. E eu vi um senhor numa beira de uma estrada, contemplando uma paisagem muito bacana. Era uma fazendinha lá embaixo, cheio de gado de Delore, um açude maravilhoso. E tá lá o velhinho, dando uma mijadinha e olhando aquela paisagem bonita. Chega uma bestada de lado, um leso, para uma Kombi, aí fica de lado do velho. Porque onde um mija, todos mijam, tá lá o cara mijando de lado do velho. E o velho olhando aquela paisagem com os olhos cheios d'água. Aí diz assim, a melhor coisa do mundo é a gente mijar no que é nosso. O rapaz de lado olha pra ele e diz, essa fazenda é do senhor? Ele diz, não, a bota. Aí começa a bater os pés. Eita, negócio danado, rapaz. É fogo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. O que acontece simplesmente, é que a gente vai vendo umas coisas na vida da gente. Esse negócio de político é um negócio muito danado. Eu já vi político que conta história pra você ficar assim, ó. De ureia em pé. E quando o caba pede a campanha, aí o desgosto é grande. E tinha um caboclo lá na minha terra que perdeu a campanha e ficou meio esburicido. Era o prefeito Juquinha. Juquinha perdeu a campanha e ficou por ali e disse, sabe de uma coisa? Eu vou voltar aí a trabalhar, fazer o que eu fazia antes. Vou vender minha carnezinha de sol no mercado. E tava ele lá, quatro horas da manhã, com a barraca montada, uns fatos de carne de sol em cima. O malcaba quando pede a campanha, sabe como é, fica desprestigiado, o povo não quer nem ver. E ele passou o dia todinho lá, de quatro da manhã a quatro da tarde, não apareceu um bebo pra tirar um pedaço, um langanho pra tomar com cana. E ele já puto da vida. Cinco horas chega o mendigo. O mendigo vai, estica a mão e diz, me dê uma esmola, pelo amor de Deus. Juquinha vai, pega um fato de carne e diz, tome. Aí o pobrezinho do mendigo chega, fica arrepiado e diz, Deus lhe dê em dobro. Ele disse, me dê a carne de volta, eu já tô querendo me desfazer, lá vem você pedir em dobro, rapaz.